Fala aí pessoal do canal, hoje eu vou fazer só a troca de óleo aqui do motor, botar um videozinho, uma coisa simples, às vezes as pessoas não fazem em casa, perdoei a qualidade do vídeo dessa vez, que eu estou gravando com o meu celular, e vamos lá, vamos botar a mão na massa. Aqui o material é bem simples, eu vou tirar o filtro de óleo, porque eu substituí ele por um de acinox, então eu só vou dar uma lavada nele, ver se está sujo ou se não está, e eu vou precisar de uma chave 21 para soltar o bujão, que está aqui embaixo, esse bujão aí, uma chave 21, a gente vai usar essa chave aqui, e para soltar o filtro de óleo, a gente vai usar uma chave 8 milímetros, essa chave aqui, uma chavezinha boa, vai encaixar certinho aqui, para a gente tirar. Eu vou coletar o óleo nesse potinho de sorvete aqui, e a bacia verde é só para garantir que eu não vou sujar nada. E para limpar tudo eu vou usar esses paninhos multi-uso aí que você acha aí no mercado, ele é grosso, ele absorve bem o óleo, e depois da cagada você joga fora o que precisar, se eu usar uma ou duas folhas, e aqui o resto do que a gente vai fazer aí, o óleo para trocar, e as ferramentas, as outras ferramentas que eu vou usar, na verdade ele não tem praticamente nada. Então é isso aí. Eu vou posicionar aqui, embaixo do bujão. Eu já dei uma volta com a moto no quarteirão, então o óleo já está quente, ele vai escorrer fácil, e aí agora é só abrir aqui. Eu fiz uma forcinha a mais aqui, já está solto o bujão, agora só vou soltar ele mesmo com a mão, tomar cuidado para não me queimar no processo. Pronto, aí agora vocês estão vendo porque eu botei a vasilha verde, né? Essa moto são exatamente 2 litros de óleo, então foi o que escorreu ali, o óleo realmente já está nas últimas. Aí agora eu vou, me queimei um pouquinho, a minha mão, eu vou abrir agora a parte de cima, tampar a parte de baixo. Um macetinho aí para escorrer o resto do óleo que fica no motor, e você dá uma sopradinha, não para dentro do bocal não, mas só por cima do bocal, como se fosse uma flauta. E aí o resto do óleo que está no cárter vai escorrer fácil. Vocês veem que é tranquilo. Então, vamos lá. Bom, agora que escorreu praticamente o óleo todo, o que eu vou fazer é reposicionar aqui para caso eu escorra um pouquinho de óleo do filtro. Vocês veem que encheu bem o potinho, são 2 litros certinho. Eu vou abrir aqui o filtro. Uma pena que eu não estou com o meu trepé porque atrapalha um pouquinho. O aperto que vai ser dado aqui nesses parafusos depois é muito, muito, muito leve. Inclusive eu não vou nem usar essa chave, eu vou usar uma outra chave de boca. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Então vocês podem ver bem aí, a tampa agora está removida. Você tem que segurar ela quando for tirar por causa dessa mola, ela pode pular quando você tirar. Aí aqui está o filtro de óleo, ele deve estar quente. Eita, está muito quente. Pronto, soltou. Porque a borracha que veda... A borracha que veda, ela gruda, ela gruda, olha, esse ringzinho, ele gruda lá no fundo. Vocês podem ver que está tudo limpo. E agora eu vou conferir aqui o filtro. Não dá para ver bem aí no vídeo, mas ele está bem limpo, bem limpo mesmo assim. Eu esperava que... Aqui, não sei se vai dar para vocês verem, está meio sujo, eu vou dar uma lavada. Acumulou a sujeira nesse ponto aqui. E aí eu vou dar uma lavada nisso, eu vou colocar ele de volta no lugar e vou botar o óleo de novo. Só para mostrar bem aqui, para quem não conhece, esse aqui é um filtro de óleo de aço inox. Você não precisa trocar isso aqui, depois que você coloca, você só precisa lavar de vez em quando, que nem eu abri aqui agora. Eu costumo abrir a cada duas trocas de óleo, eu abro para lavar. Eu gostei muito desse aqui, da marca Scott Oil, é importado. Tem algumas motos nacionais que vêm com isso aqui de fábrica. Por exemplo, a XT225 da Yamaha vem com um filtro assim de aço inox. Para quem pode ter oportunidade de comprar um para moto, ou seja importado ou nacional, vale muito a pena. Isso aqui é uma economia muito grande de filtro e uma praticidade enorme. Porque a cada duas, três trocas de óleo, você abre e limpa. E ele filtrou bem, porque aqui vocês podem ver bem a sujeira que está aqui. Ele filtra muito bem. Bom pessoal, está aí o filtro. Eu já dei uma lavada nele, está bem melhor do que estava antes. Eu lavei com querosene. E agora eu estou deixando ele secar um pouco para o querosene não contaminar o óleo novo que vai entrar no motor. Enquanto ele seca, eu vou comentar o seguinte. O pessoal vai falar, mas e aí, lavou com querosene, mas o que você vai fazer com querosene sujo? Bom, eu sempre tento descartar as coisas da maneira correta. Então, o querosene que a gente usou, que está aqui na bacia, eu vou botar ele nessa garrafinha de Gatorade, que eu guardo o querosene velho. Está vendo aqui no fundo tem até umas cracas. E você pode usar para lavar algumas peças mais brutas, que não precisa de um querosene limpo. Aí você joga o querosene limpo só no final, só para limpar a peça. Você quer tirar uma craca, alguma sujeira de alguma coisa, você reaproveita esse querosene. E o óleo. O óleo que a gente tirou, como vocês podem ver aí, é certinho em 2 litros, que é o que cabe nesse motor. Ali está dizendo 2300 ml, mas é com troca de filtro, e como esse filtro não absorve tanto óleo, então 2 litros é o ideal agora. Eu estou aqui com 2 litros, que é o que eu vou botar aqui agora. Eu estou usando esse, o 10W40, o Lubrax Tecnomoto. Ele é Jazo MA2, é um bom óleo, um semi sintético. Não tenho nada que reclamar dele. Eu comprei no atacado, eu comprei acho que 24 litros. Então, tem que usar ele até acabar. E aí agora eu vou fazer o processo de montagem. Eu vou esperar o filtro secar um pouquinho. Aí eu vou fechar ali a tampa, não tem mistério nenhum. Só vou ter que, já posicionei o o-ring de volta ali na posição. Eu só vou pegar o filtro, encaixar ele de volta no lugar. Botar a tampa, tomar cuidado com a mola da tampa na hora de colocar de volta no lugar. Tomar cuidado com essa molinha aqui, para a tampa não pular. E botar os parafusos de volta no lugar e dar um aperto bem de leve em todos eles, inclusive no bujão. O bujão tem que tomar muito cuidado na hora de dar o aperto, porque você pode sem querer dar um aperto muito forte e aí vai complicar. Bom, eu vou finalizar aqui, dar os apertos finais. Infelizmente não estou com o tripé, então não dá para mostrar enquanto eu vou fazendo. E aí, quando eu estiver mais ou menos terminando, eu ligo de novo. Bom pessoal, aqui eu já dei um aperto final lá no bujão, de leve, bem de leve. Apertei até encostar, depois dei só um grauzinho com a chave, com aquela chave grande e fechei. O ideal é usar um torquímetro. Eu tenho um torquímetro, só que dessa vez eu não trouxe ele aqui para baixo, porque eu já estou acostumado já, já é quarta ou quinta vez que eu faço isso, então já sei quanto é mais ou menos o aperto. E aí eu comentei com vocês, aquela outra chave que a gente usou para abrir aqui em cima, não é o que eu vou usar para dar o aperto final. Eu vou usar uma chavinha de canhão dessa aqui, que é o suficiente. Porque vocês viram, esses parafusos aqui são de 8mm. Qualquer força a mais que a gente fizer aqui. E pronto, é isso. Vou dar só uma checada aqui para ver se ficou bem apertado. Acabou. É um torque muito pequenininho, uma chavezinha de 8mm. É um parafuso bem frágil. Os parafusos da tampa do motor são todos iguais e também é uma chave dessa aqui que você deve usar para dar o aperto final. Se você não tem um torquímetro, use uma chave pequena para evitar qualquer problema. Agora vou colocar o óleo novo aqui e a gente vai finalizar para guardar no óleo velho depois. Bom, você pode jogar direto com o funil. Eu tenho essa vaselinha aqui que eu geralmente uso, que ela é graduada. Dá para ver quanto que eu estou colocando. O primeiro litro eu vou botar todo. o segundo litro que eu vou ver o quanto que eu vou colocar. É bom que com um biquinho desses você não faz sujeira. vocês podem ver a diferença do óleo velho para o óleo novo aqui. Se você esquecer de fechar o bujão o óleo vai todo para o chão e eu já vi gente fazendo isso. Mesma coisa para o filtro de óleo. Não esquecer de apertar. Já está com um biquinho do de médio que eu nem forrei nada com o jornal porque eu botei essa vasilha grande aqui e praticamente não pingou nenhum no chão mas se você estiver em uma garagem que fica com pena de sujar o chão ou não pode sujar o chão só para ter certeza que não vai sujar nada é só forrar com o jornal que não tem problema já foi o primeiro litro agora vamos para o segundo vou botar umas 700 vou dar uma olhadinha no nível ver como é que está se você já sabe quantos litros a sua moto pega ou se você tem certeza já da quantidade você não precisa nem olhar por exemplo, as motos 125 geralmente é um litro você coloca um litro e está tudo certo vou dar uma olhadinha aqui no nível para ver onde é que ele fica e aí depois eu mostro de novo como é que ficou no final então pessoal, eu dei uma primeira girada no motor não vai dar para ver aqui porque a moto teria que estar reta antes de eu girar a chave e deixar o óleo fluir um pouquinho ele estava no F com aquele 1,7 litro aí eu liguei dei uma voltinha deixei a moto descansando um pouquinho para o óleo circular e preencher o motor aí agora ele foi para o tracinho de baixo para o L então eu vou botar aqueles 300ml do outro litro deve vir para perto do F e a gente encerra aí o vídeo então pessoal essa na minha opinião é a pior parte desse serviço o óleo que estava na vasilha o que eu fiz? se eu botei a garrafa de óleo vazia o óleo novo foi para a moto peguei a garrafa vazia peguei a vasilha derrubei tudo dentro da vasilha nova o que caiu para fora caiu dentro da bacia e depois o tanto aqui, o tanto aqui o restinho que sobrou no fundo tira com papel já amassei e já joguei fora papel ou jornal se você não tiver um papel absorvente desses papéis de limpeza grosso você pode usar um jornal também um papel toalha papel toalha também funciona muito bem e aí foi para cá foi para cá vou passar no posto e deixar esses dois aqui jogar isso fora e o resto eu já limpei eu já limpei tudo agora é só guardar as ferramentas e finalizar e está aí relembrando que os pontos principais aqui é tomar cuidado com o bujão principalmente na hora do aperto a tampa geralmente um apertinho na mão mesmo nada demais também e para esses parafusos 8mm uma chavinha canhão resolve você está vendo aqui já liguei já andei não está vazando nem nada e agora é ver se o bujão vai vazar ou não qualquer coisa dá um apertinho a mais então é isso aí o serviço está finalizado queria agradecer a vocês por assistirem e se vocês gostarem do canal tem mais alguns vídeos que eu vou fazer tem algumas manutenções programadas aí para essa moto que é a bengala vou desmontar tudo tudo mesmo vou desmontar tudo tirar todas as partes internas fazer uma revisão geral nas duas os freios eu vou trocar os mangotes de freio eu vou ver se eu compro um reparo para o cilindro o mangote de freio eu já tenho aí e os o-rings lá da pastilha lá de trás do pistão tem algumas outras coisas planejadas também então fiquem de olho no canal que por esses meses aí eu vou ver se eu consigo gravar esses vídeos aí fazer essas manutenções eu vou gravando conforme eu vou fazendo conforme a moto vai pedindo então é isso aí valeu, obrigadão até mais aí galera tchau tchau